Sabe aquela roupa que você imagina pra fazer bonito em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Moda Atual, a sua mais nova loja de Capanema. A Moda Atual está cheia de novidades em moda feminina, masculina, infantil e evangélica, além de preços imbatíveis. Você aí, já deu uma passadinha lá? Localizada na rua 28 de outubro, Estação das Lojas, no centro de Capanema. Moda Atual, pra você andar na moda.